Uma das principais polêmicas do pensamento e da filosofia de Deleuze e Guattari está na crítica que os autores fazem em relação à psicanálise, principalmente aos temas do desejo, do inconsciente, da subjetivação, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Dessa vez vamos conversar um pouquinho mais sobre o Deleuze na tentativa de trazer para vocês uma introdução, tá bom, do que é a crítica desse autor, e também digo a Guattari, que escreve com ele, em relação à psicanálise, como eu falei aqui no começo do vídeo, mas antes já quero aqui te convidar para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui, e também apertar o sininho das notificações para você receber sempre que tem conteúdo novo por aqui. Além disso, não se esqueça de conferir todos os links que aparecem aqui na descrição desse vídeo. Como eu já contei aqui antes para vocês, eu tenho estudado Deleuze, né? E um dos livros mais famosos, mais enigmáticos, mais bombásticos, mais importantes do autor para o século XX, é aquele que a gente conhece como o Anti-Édipo. Esse livro, ele é grande, ele é complexo, ele tem muitas temáticas que não podem ser faladas assim tão superficialmente, Por isso, eu decidi, nesse vídeo aqui, fazer uma espécie de introdução, não exatamente ao livro, mas principalmente ao que significa esse Anti, que é em relação ao Édipo, mas também é em relação à psicanálise. Portanto, o Deleuze e também o Guattari, mas nesse caso aqui, o Deleuze, porque são textos dele, vão apresentar algumas proposições que serão críticas ao pensamento psicanalítico. Prestem atenção que aqui é uma introdução, portanto, não pretendo com esse vídeo sanar nenhuma dúvida profunda ou apresentar nenhum argumento muito elaborado, mas principalmente apresentar para vocês um texto, ou nesse caso dois textos, já explico o porquê, que se chama 5 ou 4, depende do texto, eu vou dizer aqui, Proposições sobre a Psicanálise. O livro O Anti-Édipo foi lançado por Deleuze e Guattari em 1972. Depois, o Deleuze foi dar uma palestra em 1973, e essa palestra ficou conhecida lá na... Conhecida não, foi dada na cidade de Milão, mas ficou conhecida como 5 Proposições sobre a Psicanálise. E essa palestra está aqui publicada no Brasil, no livro A Ilha Deserta, de Gilles Deleuze, né? Que é uma coletânea de vários textos do autor, inclusive esse texto que eu estou citando aqui, ele foi traduzido pela minha orientadora do doutorado, e também depois disso, em 73, tá? Depois, em 77, depois de ver que esse texto do Deleuze... Do Deleuze vê que esse texto dele estava sendo traduzido de forma errada, sem autorização dele, ele escreveu um outro texto numa revista com Guattari, retomando as ideias desse primeiro, em 73. Em 77, ele escreve 4 Proposições sobre a Psicanálise, que é um espelho, um complemento, uma retomada, tem muitas partes que ele realmente copiou e colou e trouxe pra cá, e esse está publicado em... Opa! Dois regimes de loucos. Eu não sei se está dando pra ver direito. Ai, branco é difícil, né? Enfim, o que eu vou fazer aqui, então? Vou abordar essas proposições a partir do livro A Ilha Deserta, porque são 5, né? Então ela é mais abrangente, mas vou te... E é o primeiro texto, né? Então eu vou falar sobre o texto que está aqui, mas ao mesmo tempo eu vou procurar exemplificar com passagens do Dois Regimes de Loucos, que são as 4 Proposições. Então vamos lá. Pra gente começar, mais um disclaimer bem rapidinho aqui. Vamos lembrar que esse vídeo não pretende explicar nada sobre a psicanálise e muito menos se aprofundar na abordagem esquizoanalítica que é proposta por Deleuze Guattari, mas foi uma porta de entrada pra aquilo que seria as principais críticas dos autores em relação à psicanálise. É... Preciso dizer também que esse vídeo serve pra uma introdução não só pra você que está assistindo agora, mas no canal também. Vou trazer, então, por causa disso, nos próximos meses, próximos vídeos, mais assuntos sobre Deleuze, como eu já avisei, mas também sobre essa abordagem de crítica à psicanálise. Pra isso esse vídeo vai ser importante. E também vai ser importante agora, pra gente conversar sobre o que virá à frente, dois conceitos bem rapidinhos. Esses conceitos, eles têm aplicação fora da psicanálise, mas como eles são muito também utilizados e abordados pelo Deleuze em relação à psicanálise e citados, vou precisar falar sobre eles aqui. O primeiro é o sujeito de enunciado, e o segundo conceito é o sujeito de enunciação. O sujeito de enunciado, bem superficialmente, como eu falei, é uma entidade ou é algo que é mencionado ou representado na mensagem que é dita por alguém que numa organização de pensamento verbal, numa expressão linguística que alguém faz. Por exemplo, quando eu digo o gato está dormindo no sofá, o gato, nesse caso, é o sujeito de enunciado. É sobre quem, ou nesse caso, sobre aquilo que está sendo dito alguma coisa. Portanto, o sujeito de enunciado, ele passa a ser também objetificado, ele passa a ser interpretado, ele passa a ser encaixotado em uma interpretação, em uma conceituação. O gato não está aqui pra dizer, ou não dirá, que ele não estava dormindo, ou que ele não é gato, ou que ele poderia estar de olhos fechados, mas não estava dormindo, de que ele estava pensando na vida e não dormindo. quer dizer, eu posso dizer coisas sobre ele, porque ele está encaixotado dentro das minhas expressões linguísticas. Por outro lado, existe o sujeito de enunciação. O sujeito de enunciação é aquele que diz algo sobre o sujeito de enunciado. Portanto, é ele que determina, que dita as normas, a partir de uma linguagem, sobre o que é, o que faz, como faz, o que significa, como interpreta, quando está, como está, percebe? Estou dizendo isso porque a fala, a interpretação e a linguagem são características principais, primordiais, super importantes na psicanálise. Outra coisa aqui, ainda antes de falar diretamente do texto. Esses textos, que é um só edição 2 ao mesmo tempo, eles são expressões de uma crítica que Deleuze faz a como a psicanálise aborda, principalmente, três coisas, que eu selecionei aqui mais, mas aqui é mais importante para vocês pegarem. A fala, a linguagem, o inconsciente e o desejo, que para a psicanálise estão ligados. É como se o inconsciente expressasse um desejo e, ao mesmo tempo, ele pudesse escapar na fala ou ser organizado na fala, já que a psicanálise tem aquela máxima de que a cura acontece pela fala. E aí, então, é importante a gente falar aqui que, para o Deleuze, a fala na psicanálise, ela age como uma redução do inconsciente. É como se o inconsciente fosse um mar infinito de coisas, mas na hora que chega na fala, ela pudesse, como eu falei, organizar, separar, introduzir, mas também deixar escapar o inconsciente. Mas a fala não tem esse poder todo, tá? Deleuze e Guattari, eles criticam a visão na psicanálise de que essa fala, ela serve principalmente para trazer à tona o inconsciente. Para que esse inconsciente na fala possa ser interpretado e, portanto, reduzido. De fato, não se tem a menor chance de falar. A psicanálise é inteiramente feita para impedir as pessoas de falar e para lhes retirar todas as condições de enunciação verdadeira. Então, enquanto a psicanálise fala que a linguagem faz com que o inconsciente seja descoberto, traduzido, identificado, Deleuze e Guattari estão dizendo não. O inconsciente, ele não pode ser capturado assim. E aí é que vem, então, a ideia de que a psicanálise se torna uma máquina de interpretação. é uma máquina que restringe essa multiplicidade das expressões do inconsciente, que é uma amálgama de singularidades impessoais e, ao mesmo tempo, impronunciáveis. E a psicanálise diz eu dou conta disso e consigo dizer o que isso significa. E como é que a psicanálise faz isso, então, para Deleuze e Guattari? eles impõem códigos pré-existentes de significação da fala, né? Esses códigos, por exemplo, como o complexo de Édipo, que, inclusive, como eu falei, né, é a que o grande opositor dos autores no livro antiédico esmaga essa multiplicidade a fim de que essa multiplicidade caiba numa interpretação pré-estabelecida, né, específica, limitada, ou seja, de novo, voltando aqui, né, o sujeito de enunciação seja capaz de ditar coisas sobre o sujeito de enunciado. Assim, então, acontece a redução do desejo. A psicanálise reduz o desejo quando começa a enquadrar esse desejo como uma produção de um inconsciente e de um sujeito e não enxerga o desejo como essa multiplicidade, ou seja, é como se o desejo fosse visto sob uma única maneira, sob um único aspecto, sob uma única interpretação, é como se ele pudesse ser aglomerado ao redor de uma, de um inconsciente que o produz, mas, ao mesmo tempo, como se ele pudesse ser visto sob um único aspecto. E esse único aspecto vê o inconsciente como um núcleo atrelado a estruturas, como eu falei agora, pré-estabelecidas, como, por exemplo, o complexo de Édipo, o narcisismo, na moda falar de narcisismo, personalidade narcisista e tudo mais. O que a psicanálise chama de produção ou formação do inconsciente são sempre fracassos, conflitos imbecis, compromissos débeis ou toscos jogos de palavras. Tão logo isso seja bem-sucedido é a sublimação, a dessexualização, o pensamento, mas nunca o desejo. O inimigo faz ninho no coração do inconsciente. Sempre há desejos demais, perverso, polimorfo. Inclusive, como eu falei aqui, tá na moda, vamos já, então, entrar no texto 5 Proposições para Psicanálise para eu já falar da primeira proposição que tem a ver com essa ideia de estar na moda. Vamos lá. A primeira proposição é a seguinte, Deleuze e Guattari dizem que a psicanálise funciona ao ar livre. O que isso quer dizer? Que a psicanálise não está restrita ao consultório, não está restrita ao diálogo entre terapeuta e paciente, não está restrita à literatura. A psicanálise, à sua época, e hoje ainda mais, ela invadiu outros espaços. Ela está nas escolas, nos hospitais, ela está nos poderes públicos, ela está nas conversas entre amigos, ela, vamos falar, Deleuze não falou, mas vamos falar, ela está nos reels, nos tiktoks, na internet, nos conteúdos todos falados na vida, porque hoje parece-se muito fácil diagnosticar coisas sobre pessoas. Ah, fulano tem um comportamento narcisista. Ah, isso é fulano que não consegue sair de uma relação estabelecida com a própria mãe. Ah, isso é a castração que não foi bem feita. Percebe como esses temas, édipo, castração, narcisismo, ego, saiu do consultório e está na boca do povo. Isso acabou sendo popularizado e acabou tornando a psicanálise não é só banal, mas como uma ferramenta que já tinha seus problemas, mas agora mal utilizada por todo mundo. Daí nós nos tornamos uma sociedade que está cada vez mais interessada em podar, interpretar, reconduzir o inconsciente e os desejos, ao invés de produzir inconsciente, produzir desejo, incentivar os desejos e, portanto, sei lá, ah, fulano é homossexual porque deve ter sido abusado na infância, ah, fulana é, assim, autoritária porque não está bem resolvida com a relação com a sua mãe e seus casamentos são todos... Está vendo? A gente começa a querer reduzir os inconscientes das pessoas em fórmulas que estão não só ultrapassadas, mas que são erroneamente utilizadas. A psicanálise impede toda a produção de desejo. O fato é que a psicanálise nos fala bastante do inconsciente, porém, de uma certa maneira, é sempre para reduzi-lo, destruí-lo, conjurá-lo. O inconsciente é concebido como uma contra-consciência, um negativo, um parasitismo da consciência. É o inimigo. Outro exemplo que eu poderia dar para ficar isso mais claro ainda é quando a gente fala todo mundo tem que fazer terapia. Ah, vai procurar uma terapia. Ah, fulano precisa de terapia. Ah, vai se tratar a garota, né? Virou até música. Ou seja, banalizou, mas não no sentido moral, né? Não é o Deleuze sendo moralista falando ah, isso é banalizado, né? Tem que ficar aqui no círculo intelectual. Está dizendo não. É tão fácil de administrar essa bula, né? Como se a psicologia fosse uma bula de remédio que todo mundo começa a usar indiscriminadamente. E daí vem a segunda crítica ou proposição nesse caso que é a psicanálise uma máquina uma máquina de moer gente de produzir gente de encapsular gente mas também uma máquina já pronta ela não se adapta ela não se se reorganiza ela não preocupa com as subjetividades com as individualidades, né? Na verdade ela se preocupa com as subjetividades já já eu falo sobre isso mas não com as singularidades com aquilo que é particular nas pessoas ela sempre é uma máquina que vai reconduzir as pessoas, né? Ou uma forma, né? Uma forma de buraco no meio sempre vai assar coisas com um buraco no meio e aí uma forma quadrada sempre vai assar coisas em formato quadrado, percebe? Não há sujeito do desejo tampouco o objeto somente os fluxos são a objetividade do próprio desejo não há desejo suficiente o desejo é o sistema dos signos assimificantes a partir dos quais fluxos de inconscientes são produzidos num campo social histórico então essa psicanálise para os autores já está codificada com conceitos pré-existentes como eu já falei aqui é tipo ego castração narcisismo neurose psicose são outras coisas que a gente também acaba falando no dia a dia e aí tem vários exemplos, né? mas eu vou citar o exemplo do próprio Deleuze no texto que ele vai dizer o seguinte do Freud criticando aqui o Freud tem vários exemplos do Freud mas vai dizer lá quando o Freud recebe no consultório uma criança que sonhava com cavalos com um cavalo e ao mesmo tempo tinha medo principalmente isso tinha medo de cavalos o Freud vai ouvir essa criança mas não vai ouvir porque ele vai reconduzir essa fala da criança a conectar cavalo a pai tudo é pai tudo é mãe tudo é papai mamãe tudo é esse triangulismo é que ela a psicanálise dispõe de uma dupla máquina primeiro uma máquina de interpretação fazendo com que tudo o que o paciente possa dizer seja já traduzido numa outra linguagem tudo o que ele diz é forçado a querer dizer outra coisa é de certa forma um regime paranoico e além disso ao mesmo tempo ela é uma máquina de subjetivação o significante não é mais considerado relativamente um significado qualquer mas relativamente a um sujeito terceiro enunciado proposição é de que a psicanálise é uma máquina já falei né automática também já falei mais de que uma máquina automática de interpretação é o que ela sabe fazer então ao mesmo tempo que ali o psicanalista está ouvindo mas ele está ouvindo para codificar ele está ouvindo para interpretar na verdade ele não está ouvindo ele não está aberto ele distorce os enunciados daquele ser daquela pessoa para essa pessoa se transformar num ser num sujeito de enunciação e não um sujeito de enunciados e aí o que acontece é que ele sempre está pronto a dizer isto significa isto ou não só dizer mas levar a pessoa a interpretar de que tudo tem um significado oculto e precisa ser reconhecido então o que significa que a interpretação psicanalítica ela desvirtua tudo que é dito impedindo a verdadeira liberdade do sujeito de dizer de expressar de criar porque parece que tudo tem que estar imbuído de significados é por isso que Deleuze e Guattari dizem que é melhor ou é preferível ou que seja feito primeiro ou antes ou sempre uma reexperimentação do que uma interpretação estou aqui parafraseando eles mas é melhor experimentar do que interpretar produzam o inconsciente e não é fácil ele não está em qualquer lugar não é um lapso ou uma palavra espirituosa nem mesmo um sonho o inconsciente é uma substância a ser fabricada a ser colocada posta para escorrer um espaço social e político a ser conquistado uma revolução é uma formidável produção de inconsciente e não há muitas outras e isso não tem nada a ver com um lapso ou um ato falho a quarta proposição é que a psicanálise implica uma relação de forças particulares o que isso significa? a psicanálise ela está alinhada não a si mesmo não a nada mas ela funciona mais uma vez como um braço como uma manifestação do próprio sistema capitalista porque ela ela precisa de um sujeito amansado organizado que sublime as suas vontades que sublime as suas perversidades que sublime os seus recarrucamentos que esteja educado vamos dizer assim que esteja civilizado e principalmente que ele sempre esteja realinhado a ideia de família essa triangularidade pai, mãe, filho e aí ela acaba utilizando de contratos que já são burgueses capitalistas liberais para impor sobre o sujeito enunciados que não são do sujeito ou seja de impor sobre esse sujeito que ele se encaixe naquilo que é um enunciado coletivo que já funciona na sociedade assim então quando você afirma que ah mas você aceitou viver em sociedade então você deve aceitar algumas normas da sociedade algumas regras você não quer se encaixar você não quer ser aceito parece que depois eu posso fazer um outro vídeo melhor explicando isso mas a ideia é de que a psicanálise precisa também assim como cristianismo assim como o próprio capitalismo fazer com que o sujeito se aceite doente para que queira a cura entende? então a cura nesse sentido é se modelar de acordo com a normatização social os fluxos de desejo passam sob a dominação de um sistema imperialista significante são assentados sob um mundo de representação mental onde as intensidades se prostam e as conexões se desfazem por último então nós temos a rejeição da perspectiva freud marxista essa esse enunciado essa proposição sobre a psicanálise ela está ligada à ideia de que a psicanálise ela não consegue se desgarrar de uma perspectiva muito tradicional marxista que precisa trabalhar com a memória também acho que isso equivale um vídeo maior porque o Deleuze propõe que a memória na verdade ela nos prende e se essa memória for utilizada para como régua de valoração ela vai proporcionar com que a gente não dê passos para frente não crie não se liberte mas sempre esteja relacionado a alguma coisa ah porque foi no passado que aconteceu isso eu preciso me libertar ah porque só existe revolução se eu voltar e rever historicamente tudo o que aconteceu comigo tem essa crítica do Deleuze ao marxismo vale um vídeo maior mas também tem a crítica de que não está só preso a essa ideia mas também preso a textos a conceitos a estruturas a organizações assim como também existe essa abordagem da psicanálise marxista por exemplo quando no contexto da luta de classes a memória histórica é valorizada como uma ferramenta para não só para conscientizar mas para mobilizar as classes trabalhadoras sobre suas condições passadas presentes para construir o futuro é como se para fazer alguma coisa para o futuro eu precisasse dessa análise passada que é muito recorrente no marxismo mas também é muito fruto de um hegelianismo isso na visão de Deleuze há discussões há controvérsias para terminar talvez por curiosidade aqui eu vou ditar dizer para vocês aqui os quatro as quatro proposições que aparecem no texto de 77 que é como se fosse um resumo ou uma readequação do texto de 73 mas que acaba falando sobre as mesmas coisas então lá no de 77 a psicanálise impede toda a produção de desejo a psicanálise impede a formação de enunciados a psicanálise procede de uma maneira como dupla máquina de interpretação e de subjetivação e quatro a psicanálise está construída sobre a forma liberal burguesa do contrato de poder bom esse assunto rende muito debate por isso está aqui embaixo a caixa de comentários está aqui embaixo também na descrição desse vídeo links importantes confira os vídeos linkados nesse vídeo também os outros vídeos sobre delez que eu já lancei aqui e se você percebeu eu gravei esse vídeo com essa camiseta aqui acho que dá para enxergar melhor agora que é o lançamento da nossa lojinha lá no site filosofares.com.br você pode adquirir lá que é uma lojinha da Penca você vai saber melhor quando entrar nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para você adquirir essa tem outras estampas do NIT tem também canecas e botons em breve a gente vai ter mais coisas se você gostou desse vídeo não esquece de deixar curtida e confira esses dois outros conteúdos que estão aparecendo aqui do lado muito obrigado por me acompanhar até aqui a gente se vê numa próxima e tchau 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 tchau